Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Agradecimentos Primeiramente, agradeço a Deus por tantas bênçãos e intuições inspiradoras. Meus pais e ídolos, seu William e dona Marina, muito amor e orgulho transbordante por vocês. Minha esposa Fernanda merece uma taça de Copa do Mundo. Ela alavanca todos os meus sonhos e viajou comigo dentro do meu coração. Te amo, minha baiana. Agradeço também ao meu irmão Marcelo e minha avó, dona Severina, de 93 anos, que estão sempre por perto, mesmo distantes geograficamente. Tenho certeza que o meu avô, seu Vicente, está vibrando boas energias lá do alto. Sou um caro sortudo. A vida me presenteou com pais baianos disfarçados de sogro e sogra. Seu Dorival e dona Teca, muito obrigado por tudo. Minha parça e irmã de Rússia, Michele Wadja, só posso dizer que sou seu fã. Muito axé para quem acreditou nessa loucura desde o início. Ricardo e Gustavo da Tempete, Mayra Freitas da MyTour Turismo e a jornalista Scarlett Fernandes. Agora, momento diplomático. Saudações para a Embaixada do Brasil na Rússia. Obrigado, Alexander Mackin, que conheci pessoalmente em Moscou. O consulado da Rússia no Rio de Janeiro também acompanhou as nossas solicitações com muita cordialidade. Obrigado ao consul-geral Vladimir Giergovich Tokmakov e ao consul Mihail Gruzdi. Aos amigos da TV Bahia, Jorge Alain, Eurico Meira, João Gomes, Iassuã Simões, Ildásio Santana, Jéssica Senra, Daniela Cristina, José Raimundo e todos da minha antiga casa. Ao Timasso das TVs Cabo Branco e Paraíba, Tatiana Ramos, Expedito Madruga, Plínio Almeida, Beto Silva e Carlos Siqueira. Aos piauienses da TV Cidade Verde, Jesus Taira Filho, Gianni Melo, Nádia Rodrigues, Wellison Costa, Joelson Giordani, Didi Mude Castro, Herbert Henrique, Marina, Débora e toda a equipe técnica. Aos fotógrafos Alain Silva e Cláudio Colavolpi. Assim, fica fácil ficar bem na foto. Ao grande amigo e irmão Marcelo Migueires, que me acompanha e aconselha há mais de 10 anos. Meu reconhecimento e reverência aos craques do jornalismo esportivo que abrilhantaram o livro com depoimentos enriquecedores. Dudu Monsanto, PVC Paulo Vinícius Coelho, José Ilan, Marcelo Beckler, Celso Unzelt e João Castelo Branco. Minha admiração aos amigos da TV Aratu, afiliada do SBT na Bahia, minha casa atualmente, onde tenho o prazer de soltar o grito de gol e levar a emoção da Copa do Nordeste para todo o Brasil. Ao amigo e profeta Edivaldo Nogueira, que comentou sobre o trabalho na Rússia mesmo, quando essa possibilidade ainda era utópica. Ao meu amigo Rafael Moraes e sua esposa Julita Soares, da editora Primeiro Lugar. Agradeço também a todos que participaram das reportagens, de Paris a Moscou. Marco Galo, Lena Nalê, Danilo Rocha Lima, Tommy Adam, Marion Sanfoneira, o trio Milena, Marcos e Laurinha, Astier Basílio, Cacau, Tony Ferreira, Daniel Carvalho e Kátia, Jean Topazio, o Wilson e Rayana, Nelito, Andréa Palaciano e Tibô, Dona Tatiana KGB, Milton Ferreira, Cris Araújo, Samuca Fernandes, Davizinho, o baiano João Malaquias, Matheus Afonso, o angolano mais brazuca do pedaço e o cubano Daniel, o torcedor mais chato e gente boa da Copa. Um Zasdarovia, brinde em russo, ao grande Vladim Karlamov, nosso tradutor voluntário, chamado carinhosamente de Vadinho da Bahia. Aos amigos jornalistas russos com alma brasileira, Grigori Telingater e Victoria Gorcharenko. Um agradecimento com os melhores sentimentos a Divaldo Pereira Franco. As suas palavras amorosas e transformadoras mudaram a minha vida, tio Di. E um espaciba, obrigado ao povo russo. Vocês me conquistaram logo de cara. Amo demais esse país. E quero voltar em breve. Espaciba Bolshoi. Muitíssimo obrigado. Pedro Canísio. Prefácio. Não é só futebol. Acredito que essa frase resume não apenas o que é uma Copa do Mundo, mas também o que aborda o audiolivro Pedrovski na Rússia. As aventuras do menino que na infância apaixonado pela bola, imitava radialistas, narradores esportivos e, claro, o craque de futebol do momento. Nas peladas com os amigos é também uma narrativa atual sobre profissionalismo, talento, carisma, persistência, empreendedorismo e práticas jornalísticas com o uso de tecnologia e dispositivos móveis. Não foi por acaso que ele foi o primeiro nome que me veio à cabeça quando fui sondada pela TV Cidade Verde, afiliada do SBT do Piauí, para fazer a cobertura da Copa da Rússia. Eu precisava de alguém que pudesse compartilhar com responsabilidade e profissionalismo um projeto grandioso. Não é fácil resolver todos os trâmites internacionais da cobertura de um grande evento como a Copa do Mundo. Pensar em todos os planos A, B e C. Além disso, era necessário investir financeiramente no projeto. Sozinha, jamais conseguiria. Com as transformações do jornalismo na atualidade e os altos custos das despesas em solo russo, o modelo de montar uma equipe com cinegrafista, editor de imagem e repórter, como realizei nas Copas da Alemanha em 2006 e África do Sul em 2010, definitivamente não funcionaria. Portanto, foi imediato lembrar que Pedro, além de um excelente repórter, é competente em várias áreas. Produção, gravação, edição, um profissional talentoso, responsável, antenado com tecnologia, curioso com relação aos novos formatos audiovisuais, que tinha ainda outro diferencial técnico fundamental. A experiência internacional de ter realizado a cobertura do futebol italiano em Roma. No entanto, existe ainda uma outra qualidade que vocês irão perceber neste audiolivro, que é a capacidade de saber sonhar. Sim, é preciso saber sonhar. Sonhar por sonhar é o que a maioria das pessoas fazem. Saber sonhar é acreditar no sonho colocando toda a sua energia, sem medir esforços. Foi isso que ele fez ao longo de seis meses de produção do projeto e quase dois meses na Rússia. Mas quem sabe sonhar também sabe fechar ciclos e viver outros. E esta obra é o resultado disso. Em cada capítulo, você será transportado para a celebração de uma vitória pessoal, porque esse é exatamente o sabor que fica na boca de quem consegue trabalhar na cobertura de um dos maiores eventos esportivos do mundo. Mas não foi um trabalho como os demais. Dessa vez, todo equipamento profissional, tradicional, utilizado pela maioria das emissoras, não saiu da mala. Esse era o plano B. Pagamos por uma mala extra de equipamentos que só seria utilizada se o plano A, que era utilizar dispositivos móveis, não desse certo. Assim, conseguimos realizar uma cobertura com celulares sem comprometer a qualidade. Isso é outro exemplo de saber sonhar que Pedro detalha nessa obra. Mas saber sonhar também implica ter habilidade para driblar e administrar problemas, porque nem tudo foi simples. As dificuldades com o idioma russo, com as diferenças e burocracias de um país fechado, também estão presentes nessa trajetória. No entanto, não há sonho sem boas surpresas. E os personagens das reportagens piauienses, baianos, paraibanos e brasileiros de outras regiões do Brasil foram essenciais, não apenas para a execução das reportagens, mas, sobretudo, para transformar as poucas horas dormidas em dias leves, cheios de gentileza, alegria e respeito, tanto que alguns se transformaram em amigos. E por falar em amizade, depois de dividir com Pedro Canísio o sonho de cobrir mais uma Copa do Mundo, tive a certeza de que o melhor presente da vida é partilhar sonhos com quem tem sentimentos genuínos, amigos que nos inspiram pelo talento, persistência e resiliência. Que a seguir, você também seja convidado por Pedrovisky a saber sonhar. Michelle Ouadja, jornalista. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. Não se esqueça de se inscrever no canal,